Olá! Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trago pra vocês esse barradinho. Sim, é o outro barrado princesa. Eu pus o nome de princesa luxo, tá? Ele tem essa carreirinha de ponto puff, tá? E duas folhinhas separando a florzinha. Eu gravei a aula nessa cor aqui pra vocês visualizar, que é mais delicadinho, tá? Eu já tô pensando nos panos de prato pro dia das mães, então, tô fazendo umas coisas mais delicadas, mais, né? Mais bonitinhas. Ele tem essa carreira de ponto puff, tá? E essas duas folhinhas separando. E o galinho, tá? E pra separar o motivo tem um ponto picô. E a florzinha dele é diferente, ó. Ela é mais abertinha. Quem assistiu o outro barrado princesa, ele é mais fechadinho. Esse aqui fica mais abertinho, tá? Olha que coisa fofa. Espero que gostem da aula. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Que ainda eu acho que eu vou... Olá, então, vamos lá? O caseado é com três correntinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Depois, em quatro, em quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá? Até o final. E no total, nesse pano que eu faço, deu cinquenta e três caseados, certo? Bom, na segunda carreira, nós vamos fazer... Dá um nozinho na linha. Pega nesse primeiro ponto baixo. Sobe uma correntinha, alonga o ponto. E aqui, vai fazer quatro pontos sem terminar. Três, dois, três e quatro. Um ponto pra fechar e uma correntinha. Passa pro próximo. Mais quatro pontos sem terminar. Fecha tudo. Um pra travar e uma correntinha. Isso aí, vai fazer em todos, tá? Até o final. Aí. Chegando no final, dá um nozinho e corta, tá? Agora, eu vou fazer no verde. Mas, é como eu falei no começo, pode fazer da cor que quiser. Se quiser fazer todo verde, tá? Se quiser fazer de outra cor, isso aqui fica bonitinho também. Fazer marrom, bege. Simbolizando a terrinha da plantinha. Fica legal também, tá? Um nozinho na linha. Um ponto baixo no primeiro ponto. Três correntinhas. Agora, vai assim até o final. Três correntinhas. E vai até o final, tá? Lembrando que eu tô fazendo com fio duplo da Cléia. Mas, pode ser Anne, pode ser Charme. Pode ser fio de seda. Qualquer fio, tá? É assim até o final agora, tá? Lembrando que chegar ao final, tem que pegar em cima do ponto puff, tá? Não termina aqui não, que senão vai ficar com um defeito. Aqui assim. E outra coisa, como eu vou continuar no verde, essas correntinhas podem começar no avesso. Desculpa, foi um lápis. Mas, aqui eu tive que cortar. Agora, vão começar as folhinhas. No primeiro ponto, na primeira argolinha. Ponto baixo. Três correntinhas. E um picô. Bem simplesinho, é assim mesmo. Tá? Agora, no próximo, nós vamos começar a folhinha. Um ponto baixo. Cinco correntinhas. Um picô na terceira correntinha. Dois pontos altos. Uma correntinha. E um ponto baixo no mesmo ponto, tá? A primeira folhinha. Agora, no próximo, é os galinhas pra segurar a flor. Um ponto baixo. Uma correntinha. E cinco pontos altos com uma correntinha no meio. No mesmo ponto. Dois. Três. Três. Cinco pontos altos com uma correntinha no meio, tá? Aqui na última, um ponto, uma correntinha e um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Agora, a gente vai fazer a folha de novo. Um ponto baixo, pulo pro próximo, a argolinha. Um ponto baixo, cinco correntinhas. Um picô na terceira. Dois pontos altos. Uma correntinha e um ponto baixo. Agora, no próximo, a argolinha pra fechar o motivo, um picô com três correntinhas. Esse é o motivo, tá vendo? Agora, aqui vai a flor. Agora, você repete. Repete o quê? A folhinha. Os galinhos. E mais uma folhinha e o picô. Aqui vai uma folhinha, cinco correntinhas. Pega na terceira. Daí, vocês voltam. Essa florzinha... Ah, deixa eu mostrar pra vocês que jeito que ficou. Tá vendo? Fica... Fica assim, né? Depois vai pôr na florzinha, ela se ajeita, tá? No final. Tá? Essa florzinha aqui, ela é um pouquinho diferente da outra aula que eu dei, tá? Nó na linha. Pega na primeira... Primeiro espacinho aqui, ó. Sobe uma correntinha, alonga o ponto. E dentro vai fazer quatro pontos alongados. Sem terminar. Esse começo é igual, né? Trava a linha. Sem dar nenhuma correntinha. Mais quatro. Dois. Três. E quatro. São quatro pontos, tá? Quatro. E eu vou fazer de duas cores, mas você pode fazer também de uma cor só, tá? De três cores. Usa a imaginação. Assim. Quatro pontinhos puffs. Daí, pega aqui no primeiro, laça aqui, ó. Tá? Pula aqui no próximo. Faz dois pontos... Duas correntinhas, dá a volta na agulha. E meio ponto alto. Três correntinhas. E pega aqui, ó. No meio. Dá a volta na agulha. Pula pro próximo. Meio ponto alto. Três correntinhas. Pega no meio do ponto. De novo. Volta na agulha. Meio ponto alto. Tira os três de uma vez. Três correntinhas. E aqui no meio. Então, fazer dois pontos... Meios pontos altos no meio do... Dos pontos puffs. Tá? Esse aqui é bem diferente. Agora, quem quiser fazer igual também pode fazer. Mas esse aqui eu achei bem legal. Três. 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 Aqui no meio também faz. Na emenda. É onde pegou o primeiro ponto, tá? Depois pega aqui, ó. E dá um ponto. Fecha, dá um ponto e corta. Depois você põe na agulha de costurar e passa entre esse ponto e enfia lá pro meio, tá? E esse aqui que sobrou, ó. Você tem que deixar um tanto assim pra fechar. Você passa aqui, ó. E puxa ele aqui. Põe na agulha de costurar. A gente tem que pegar mais um pontinho aqui. E prende ele aqui também, tá? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá sete picô, tá? Ah, fica bonitinho. Gostei. E aí? Me conta o que vocês acharam da nossa... Mais um modelinho de barrado. E aqui no meio ele fica assim mesmo, tá? É babado, mas é assim mesmo. Ó, que faz a florzinha ali se ajeita. Então, foi isso, tá? Espero que tenha gostado. Eu achei fácil. Comentem aí se vocês vão fazer, se vocês gostaram. E os outros que eu vou fazer, vamos ver se vai dar tempo de fazer até o dia das mães, tá legal? Esse aqui eu pensei em fazer rosa e azul, mas já mudei de ideia. Vou fazer outra cor. Eu acho que vai ficar mais bonito. E esse aqui no pink e amarelo, tá? Obrigada pela atenção e até mais.